Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal Solana, prova a ser a mais rápida entre as grandes blockchain, revela levantamento, mas eu tenho uma surpresa que se você assistir até o final, você vai se surpreender e vai entender por que nós aqui do canal estamos olhando para essa segunda blockchain que vem demonstrando um rápido crescimento e evolução e é isso que faz a gente voltar os olhos para algo que ninguém está olhando. Lorena Amaro, traz informações para a gente no Cripto Fácil onde a rede Solana provou, então, ser a mais rápida superando a Ethereum, pessoal. Vou mostrar para vocês a velocidade do Ethereum comparado com a Solana entre as grandes blockchain. Sua média diária de relação de transações por segundo, denominado TPS, atingiu um recorde de 1.504 transações por segundo em 6 de abril, um número muito elevado, pessoal. Desde o ano e meio, a mania das meme coins vem despertando a rede Solana. Isso torna a Solana 46 vezes mais rápida que o Ethereum e mais de 5 vezes mais rápida que a Polio, que já esqueceu e muitos dizem que Matik morreu. Quem tem um TPS mais alto entre as soluções de escalabilidade do Ethereum? De acordo com o relatório recente do CoinGecko, apesar de ser classificada como blockchain mais rápida, Solana ainda atingiu apenas 1.6% de sua velocidade mágica de teórico 65 mil TPS por segundo. Isso aqui é loucura, pessoal. Olha para vocês verem. Será que a Solana vai conseguir atingir? Ela nunca atingiu, mas ela atingiu somente 1.6% do seu potencial. Só uma informação como essa já vale seu link. Lembrando que no grupo que eu tenho aqui, você pode fazer parte aqui, eu mandei esse ranking ontem, ou seja, você tem acesso antecipado. Seguindo aqui, ao mesmo tempo, pessoal, o aumento do número de transações resultou em um congestionamento na rede. Ou seja, será que vale a pena eu atingir com 1.6% da minha capacidade de já gerar questionamento, mas eu tenho uma blockchain que não atingiu o congestionamento, que está no seu ápice aí, não entregou toda a velocidade e está lisa. Dessa forma, resta saber com que rapidez e Solana pode registrar um TPS real, mais alto após sua próxima atualização, que visa resolver esses problemas. A segunda blockchain mais rápida, para você que assistiu o vídeo até aqui, não EVM, é a SUI, que registrou o seu maior TPS de 854 em julho de 2023, sem travamento, lisa, entregando transações. Isso ocorreu à medida que o jogo on-chain SUI 8192 ganhava popularidade, e trago para vocês. Tenho lá no grupo o que eu mandei, vou mandar de novo, para você que não faz parte ainda, está tendo uma carteira integrada ao Telegram, que você está formando totalmente de graça um token, que vai ser airdropado. Presta atenção, grátis, você não paga nada, você vai participar do airdrop. Entra no grupo que eu mando para vocês lá, tá? Não paga nada, pessoal, link na descrição. Outras blockchains rápidas, entre as não EVM, inclui a Tom, olha a diferença, Solana com 1.500, 5.500, Apto do SUI com 1.800, e depois vem a Tom somente 1.75. E NIR Protocol com 118. Dá para vocês notarem a discrepância? Por isso que eu falo para vocês que, nesse momento, às vezes, vale a pena você começar a se posicionar na SUI, mesmo sabendo que vai ter uma liberação de token e criar sua estratégia. Temos estratégia para isso no curso do University of Fire, onde a gente monta um LAND, monta uma PUL, a PUL aumenta o LAND, o próprio rendimento do LAND aumenta a PUL, e a gente vai pagando o empréstimo sem tirar dinheiro do bolso. É importante a gente entender que, enquanto isso, as blockchains não EVM que registraram velocidade real de processamento relativamente menor são Apto, somente 49, Prima e Irmã da SUI, Starknet com 12, Bitcoin normal com 11, Torchain com apenas 2 TTS por segundo. Ao todo, os oito grandes blockchains não EVM têm um pico médio de 284, em comparação às 17 maiores blockchains não EVM, compatíveis com a Ethereum Virtual Machine obtiveram uma média de 74 muito baixa frente a 800 da SUI. Isso se torna as blockchains não EVM 3,9 vezes mais rápido que as blockchains EVM. BSC e Polygon lideram como blockchain EVMs mais rápido. Então, conforme a gente apontou, pessoal, o relatório da CoinGecko, a Binance My Chain, que é uma EVM, atingiu 378 TPS reais em 7 de dezembro. Lá atrás, em meio ao aumento impulsionado pelas inscrições e atividades on-chain, isso torna a BSC a blockchain mais rápida entre as EVMs, apesar de ficar apenas em terceiro lugar geral e atingir menos de metade da velocidade de processamento real da SUI. Então, o que a gente nota por aqui? Blockchains EVM não são rápidos. Ponto. Vai ter que vir atualizações para mudar. Se a gente demandar num mundo perfeito onde as transações vão demandar uma blockchain fluida com bastante velocidade, as EVMs não entregam isso. Da mesma forma, a mania do Inscriptus permitiu que a Polygon registrasse 190 de TPS, um valor baixo. A Polygon, portanto, atualmente, a mais rápida entre as maiores soluções de escalabilidade do Ethereum é 8.4 vezes mais rápida que o próprio Ethereum, sendo praticamente uma Ethereum. Em outras palavras, as soluções individuais de escalabilidade do Ethereum e as camadas 2 ainda não foram capazes de superar as camadas 1 em torno de velocidade real. O que ele está falando? Por mais que sejam seguras, as Layer 2 não atendem as Layer 1 não EVM em escalabilidade e velocidade. Isso pode ser parcialmente devido ao número de transações on-chain. Lembrando que muitas transações das L2 vão no Ethereum e retornam, tá bom? Solução de escalabilidade do Ethereum. Ao todo, o Ethereum e suas 10 maiores soluções de escalabilidade registraram, vou mostrar o ranking total, pessoal, das blockchains. Calma aí. Um total de TPS de 500, colocando sua velocidade de processamento combinada à frente de EBSC, mas ainda mais lenta que Solana e Sui. Além da Polygon, as outras 4 soluções de escalabilidade que provaram ser mais rápidos do Ethereum. Arbitrum, Linea, Base e Mantle. O relatório apontou que 24 das 25 blockchains experimentaram sua TPS real, ou seja, uma prova interessante. Isso indica que a atividade on-chain está aumentando e impactando o preço. Com isso, temos o ranking aqui. Vamos dar uma olhada aqui? Fastest Chain. Solana, Sui do SC, tem um recorde de velocidade em TPS real. O top TVL de chains rankeada pelo Max Daily Average TPS, pelo valor mais alto de taxas diárias, tá? No maio, em 15 de maio. Solana, 1.053. E aí, pessoal, bem-vindo de volta ao nosso canal, galera. Trago para vocês o curso do Universo TFAI. Sei que no mundo das finanças descentralizadas vocês sempre têm dúvidas. Então, eu criei um curso feito por mim para vocês com suporte, grupo e teste por 7 dias. Aulas na aula de bem-vindo, entendendo no swap, segurança, entendendo realmente as defais, gerenciamento do portfólio, detalhes importantes. Rolando aqui para baixo, temos segredos de empréstimo, ela é uma caixa onde você vai conseguir maximizar seus investimentos. Conhecendo três modelos das PUL, você tem tudo sobre PUL, contratos inteligentes, movimentações. Lembrando que, entrando no curso, vai ter aumentorias toda semana. Então, está esperando o quê? Escaneio QR Code e vem para a nossa família, hein? Tamo junto. Espera no curso. Universo TFAI, cupom de desconto para vocês ao escanear. Entra lá. Soy, destacada, 854. BSC, 378. Começando a entrar em umas EVM. Polygon, 190. Tom, Tron, Mir, Avalanche, não são EVM. Kronos, Genos, Phantom. Aí nós temos a Arbitrum. E olha só onde está o Ethereum, pessoal. O Ethereum está com 22.7 em velocidade. É impossível ele acompanhar a Solana e Sui. Peço a você, se não for inscrito, se inscreva no canal, ajuda a gente e fala para mim. Você está animado? Mais de Solana ou Sui? Eu confesso a vocês que eu estou na Sui porque ela ainda não cresceu igual a Solana e acredito que por esses dados e os outros que eu venho trazendo, games, desenvolvimento, jogos, ela pode se apontar. Se não for inscrito, se inscreva no canal, deixa o seu like, assiste o vídeo que nós estamos com os lançamentos do Guild of Guardians, um gameplay to earn totalmente grátis, onde você pode começar grátis e eu deixo aqui para vocês. Estamos juntos e nos vemos mais tarde com um vídeo no canal. Tchau.